É galera, chegou a hora de fazer o almoço, já tô esquentando aqui a Air Fryer E ó, o franguinho já tá temperado, a minha amada esposa temperou, eu não sou bom em tempero não Mas com a Air Fryer qualquer um vira cozinheiro, cozinheiro, até eu Ó, fixei hoje aqui, meu filho me ajudou a colocar Tá no suporte, mano, pesada pra caramba a televisão, hein, ficou bacana, hein Falta só arrumar aqui tudo, né, que eu baguncei tudo Ó o notebook antigo E é o seguinte, aí a gente tem que arrumar aqui a sanca que tá queimada, cara Deixa eu ver, qual o botão aqui, ó É esse daqui, ó Tá acendendo só lá, ó Tinha que acender tudo isso aqui e tem que trocar, mano Vou trocar por fita LED Aguardem, só que custa caro, né Também vou trocar aqui pra Alexa interagir, vai ser top demais